E não é que aconteceu, aquilo que os flamenguistas mais temiam, tomaram o gol do Deves. Os deuses do futebol nunca falham, era certo que isso iria acontecer, velho. E é claro que ele aprontou algumas presepadas, né? Então chega aí, deixa eu te contar como é que foi esse jogo. Mas antes, curte o vídeo e me segue aí, dá aquela moral. Hoje o Cuiabá enfrentou o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo não teve nada demais, foi só o amasso do Cuiabá mesmo, com 9 escanteios contra o Flamengo. Já o segundo tempo foi bem frenético e o Cuiabá já estava vencendo por 2x0 logo com 8 minutos, com o gol do Matheus Alexandre e do Clayson. Até que o Davidson começou a aparecer, sofreu uma falta, ficou lá caindo no chão, sentindo dor. Aí eu acho que mandaram ele levantar, né? Ele foi e olhou e falou assim, não, calma, tá tudo sob controle. Caiu no chão e começou a rir de novo. E minutos depois, o menino maluco que apareceu, foi lá e fez o terceiro do Cuiabá sobre o Flamengo. Marcando o gol justamente logo contra o seu inimigo. Na comemoração, ele não perdeu a oportunidade e foi lá na câmera e mostrou a tatuagem da Taça da Libertadores.